Às vezes confundimos burrice com preguiça, pois sem vontade de estudar, de buscar novos conhecimentos, consequentemente vamos ser burros mesmo. Exatamente. Porra, perfeito. Os melhores comentários aí da manhã. E pra você ver o quanto que tá ligado, tudo que a gente tá falando que tá ligado. Às vezes a gente fala ah, eu sou burro mesmo em matemática, eu nunca vou aprender. Às vezes quando você fala isso, você fala isso porque você tá fugindo do problema. Você sabe que é difícil, que é demorado, que é sofrido aprender matemática. É difícil, pô. É difícil. Pra qualquer pessoa. Você sabe dessa dificuldade e você quer fugir dela. E como que você tem uma saída honrosa, né? Talvez você não compreenda essa expressão, mas o militar ele compreende muito bem. Eu vou explicar pra você. Qual que é a saída honrosa que você encontra quando você tá estudando e você percebe que é muito difícil? Você fala, ah, eu sou burro mesmo. Eu não nasci pra isso. Então, a saída honrosa. A gente costuma brincar, né, que quando você tá numa atividade militar, aí você sente uma dorzinha ali no calcanhar, uma dorzinha ali no pulso, aí você... Aí, aí, machuquei, machuquei, machuquei. Você não tá aguentando mais, aí você sai de forma honrada, né? Você sai ali... Ah, eu queria ter continuado. Tô justificado. Tô justificado. Eu queria ter continuado, né? Mas eu machuquei minha unha aqui, então não deu pra continuar. Então é a sua saída honrosa. Não busque uma saída honrosa. Não busque uma saída honrosa.